Todo aquele sonho que sonhei O mundo de amor tão bonito Ai, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim E só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tanta mentira Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho não acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Acredito Ai, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim E só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor Chega de tantas mentira Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentira Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo